Olá, que alegria podermos estar juntos aqui para estudarmos um capítulo da Bíblia, mais um capítulo, e estamos indo um a um, estamos passando os livros da Escritura Sagrada, já acabamos o Pentateuco, estamos começando agora Josué, já estamos no capítulo 3, um capítulo interessante, olha, eu gosto muito, é um capítulo curto, tem 17 versículos só, fica só numa situação, mas tem muitas lições para a gente tirar para a vida da gente, muitas lições. Estamos aqui na TV Novo Tempo, todos os dias às 7 horas da manhã, exceto aos sábados, que o programa vai ao ar um pouquinho mais cedo, às 5 e meia, mas para você não perder nada, nós também estamos nas redes sociais, no YouTube, nosso canal é Reavivados, por sua palavra NT, de Novo Tempo no final, né? Ali você pode entrar, se inscrever se você não se inscreveu ainda, dar o seu joinha ali, e também clicar no sininho para receber as novidades do seu programa. Muitas pessoas escrevem, fazem seus pedidos de oração, e é um canal para a gente poder conversar. Espero você lá. Também estamos no Facebook, na página da TV Novo Tempo. E uma importante informação, o programa vai ao ar ali, nessas duas mídias, à meia-noite 1. Está bem? Você não vai perder nada. É um horário que a gente estabeleceu para que o novo programa entrasse no ar. Vamos esperar você. Quero mandar um grande abraço para os que são anjos da esperança. Um importantíssimo trabalho que vocês realizam. Crêem no programa, vocês divulgam o programa, oram pelo programa, e também ajudam mensalmente para que nós tenhamos bons equipamentos, para que possamos abrir mais emissoras, tanto de rádio como de TV, em todo o Brasil. Praticamente faltam só duas capitais para a TV Novo Tempo ter sinal aberto, em todo esse nosso grande Brasil. Estamos chegando lá, com a sua ajuda, suas orações, suas preces. Muito obrigado. Quero mandar um abraço especial para os nossos amigos que assistem um programa lá no Japão, em horário invertido, né? É 12 horas ou 24 horas depois, né? Não, 24 não. É invertido mesmo, né? Aqui é 7 da noite, lá é 7 da manhã. Então, eles estão vendo o programa, estão divulgando, os brasileiros que moram ali. Obrigado, um abraço para o pastor Genji, que é o pastor de Itokai, uma igreja bonita, grande, simpática, e todos os membros ali da igreja. Também um abraço ao pastor Flávio Nahara, que está por lá, sua família. Um grande abraço para a Carol e para todos. Que bom ter vocês aí, e os demais também que nos assistem. Vamos lá, capítulo 3. O capítulo 3 é a passagem do Jordão. Isso se assemelha muito ao que aconteceu com Moisés abrindo o Mar Vermelho. Na realidade, quem abriu o Mar Vermelho foi o Senhor Deus, né? Deus Javé, Deus forte, poderoso. Abriu o Mar Vermelho e eles passaram. E aqui, agora, a experiência com Josué, né? Que manda dois espias, Moisés mandou 12. Que vai passar o Jordão, Moisés passou o Mar Vermelho. Muita similaridade nas histórias aqui, não é verdade? Então, levantou-se de madrugada Josué, e tendo ele e todos os filhos réu partidos de Sitim, vieram até o Jordão e posaram ali antes de passarem, pertinho do Jordão. Antes de passarem. Agora começaria a saga. Deus iria tirar os inimigos. Inimigos tanto dele, porque estavam representando Satanás. E os inimigos do povo de Israel não eram uma guerra apenas para conquistar território e riquezas. Não, não, não. Era uma guerra espiritual. Não era carne e sangue. Era uma guerra contra as potestades do mal. E Deus ia tirar todos aqueles que estavam atrapalhando. Os planos, o Messias nasceria ali, em Belém. O Messias nasceria em Canaã, para dar sequência aos planos de Deus. E o diabo sabia isso. E aí ele vai destruindo tudo aquilo que Deus faz. Tenta destruir, mas Deus é maior do que ele. Também Satanás e os anjos que o apoiam são criaturas. Foram criados, não assim, mas optaram ser assim. Nós já falamos sobre isso. Vamos falar mais tarde sobre isso também. Bom, sucedeu que ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo Arraial. E diziam para o povo. Eu gosto dessa frase aqui. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus. Isso aqui é uma expressão recorrente. Senhor, vosso Deus. Teu Deus. E que os levitas sacerdotes a levam. Partireis vós também do vosso lugar. E a seguireis. Eu gosto da expressão aqui. Siga a arca. Siga a arca. Era a representação de Deus. Siga a arca. O casamento não está bem? Siga a arca. Os negócios não estão indo bem? Estão indo bem? Siga a arca. Você está decepcionado? Alguém lhe criticou? Lhe perseguiu? Siga a arca. A arca vai lhe levar do outro lado do Jordão. A arca vai lhe levar do outro lado do problema. Da situação que você está vivendo. Siga a palavra de Deus. Não tem outro jeito. É conhecer a palavra e vivê-la. E segui-la. Perdoe os seus inimigos. Perdoe os seus inimigos. Perdoe aqueles que lhe fizeram mal. Eu não sei o que você está passando agora. Perdoe. Eu não tenho essa capacidade. Mas se você precisa de alguma coisa, Passe. Siga a arca. A arca vai passar sobre você ou perto de você. É a palavra de Deus. Siga. Siga a palavra de Deus. Não é uma arca física que eu estou me referindo aqui. Naquele tempo era. A arca passaria e todos deveriam ir atrás da arca. Guardar uma distância, mas seguir a arca. A arca tinha um propósito. É lembrar ao povo que Deus estava entre eles. Ali estavam as leis. Todas essas leis que nós vimos aí no livro de Deuteronômio. Todas elas estavam ali. Siga a arca. Os sacerdotes vão passar com a arca. Siga a arca. Não importa o que você esteja vivendo. Se você está passando por uma traição no seu lar. Siga a arca. Deus vai lhe dar forças. Para perdoar ou para tomar outro rumo. Mas Deus vai estar com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Siga a arca. Com amor lhe deixou. Siga a arca. Vestibular. Um exame. Siga a arca. Que Deus te abençoe. Essa é uma mensagem muito forte. Eu gosto demais dessa expressão aqui. Então disse Josué. Verso 5. Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Entre vós. Ou no meio de vós. Vamos estar com o nosso coração. Vamos estar separados. Separados por Deus. Para Deus. Seguindo a arca. E vamos ver maravilhas. Essa maravilha era o rio Jordão se abrir. E aqui são várias passagens. Então disse o Senhor. Verso 7. A Josué. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Para que saibam que como fui com Moisés. Assim serei contigo. Então Josué. Moisés esteve à frente e o mar vermelho foi aberto. Agora o Jordão será aberto. Tu pois ordenarás aos sacerdotes que levem a arca. Dizendo ao chegarem à borda. Pareis aí. E os sacerdotes fizeram tudo isso. Disse mais Josué. Agora o povo. Agora Josué falando com o povo. Nisso o Senhor está vivo no meio de nós e lançará todos os inimigos para fora. Os cananeus, eteus, eveus, ferezeus, gigarzeus, girgazeus, amorreus, jebozeus. E a arca vai entrar na terra. Vai atravessar o Jordão. Vai entrar na terra. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca, pousem na água, pousem na água, serão elas cortadas. E foi exatamente o que aconteceu. Pararam as águas. Aqui no verso 16. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã e tal, e que fica em Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então, passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Olha que coisa incrível. O Senhor fez. As maravilhas vão começar. Vamos tirar o povo que vive aí usurpando a nossa terra, representando Satanás. guerra entre o bem e o mal, ou entre o mal e o bem, né? O bem está quietinho ali. É o mal que vai guerrear contra o bem. Mas a guerra foi vencida. O Senhor Jesus morreu no Calvário. E todos aqueles que olharem para o Calvário, e olharem para a sepultura aberta, vão entender que a vitória sobre o pecado já é nossa. Basta irmos até o Calvário. E o Calvário foi o lugar onde o fogo de Deus passou sobre o pecado. A morte aconteceu ali. E aceitando a morte do Senhor no Calvário, nós não precisamos morrer. É exatamente assim. Só seguir a arca, seguir a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus. Deus está ansioso para dar para você esta oportunidade de pisar em seco no Rio Jordão. Os problemas da vida devem ser entregues a Ele. Isso não quer dizer que eles vão desaparecer, mas você vai ter forças para suportá-los. É aquele tipo de paz na guerra. Deus é capaz de lhe dar paz, mas a guerra vai continuar. Senhor, que Deus possa abençoar você, que você possa crescer bastante nesse sentido. Nós estamos aqui e vamos orar por você nesse momento, sua necessidade especial. Mas siga a arca. Senhor Deus, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos indicar o caminho, que o Senhor possa mostrar a Tua Palavra, a arca que nós temos. As Tuas leis estão aqui. Precisamos ter olhos para poder entendê-las. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Continue firme. Problemas, dificuldades, siga a arca. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. Mas estude a Palavra todos os dias, de preferência na primeira hora. E vamos estar aqui para estudar com você e lhe ajudar nesse caminho. Vou esperar você no nosso próximo encontro. Um grande abraço. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. O Senhor tem um plano para a sua vida maravilhoso. Amém.